Oi galera, eu estou aqui para apresentar para vocês a regravação da música Always que o meu pai fez e eu acompanhei tudinho de perto, foi muito legal, olha só É muito tarde para pegar as peças para uma canção, para deixá-los ir Você se sentiu demais, só como eu fiz Sua face faz meu corpo agir, você não me deixou alone E isso, se sentiu, como eu estou em problemas, dormindo, dormindo, desespero, sonhando Você está em minha mão, sempre, sempre Always, I just got scared Always, always I ready to go my bad decisions Then just carry them to my grave You're in my head Always, always, always Cracks, unfix, and scars, one fade away I guess I should get used to this The left side on my bed, then went to space I remember we were strangers So tell me what the difference Between then and now And why does this feel like Drawn in trouble Sleeping Restless Dreaming You're in my head You're in my head Always, always I just got scared Always, always I ready to go my bad decisions Then just carry them to my grave You're in my head You're in my head Always, always Always, always Always, always You're in my head Always, always I just got scared Always, always I know there's nothing left to cling to But I'm still calling on your name And you're in my hand Always, always Always, always 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh